7 sintomas de câncer nos ossos que você não deve ignorar. Oi meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E antes da dica de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso precisa ser falado, muitas mortes poderiam ter sido evitadas se as pessoas soubessem dessas informações. Se você está em dúvida, se você ou algum familiar tem um tumor ósseo maligno, também conhecido como câncer de osso, fica atento nesse vídeo e nessas dicas que eu vou te passar. Vamos falar daqueles sinais e sintomas mais presentes, de maneira geral, que sirvam de orientação para que você procure um médico de confiança. Dor. A dor não passageira, sem trauma ou motivo, pode significar um câncer ósseo. Pode começar leve, mas vai piorando ao longo do tempo. Ficando mais persistente. Se durar por mais de seis semanas, é um sinal de alerta. Aumento de volume local. Com o passar do tempo, as células cancerígenas vão crescendo, destruindo o osso e saindo dele. Então, além da dor, pode-se perceber um inchaço, um aumento do volume que pode ser um nódulo, um caroço e normalmente acompanha dor persistente. Fraturas. Nesse caso, é chamada de fratura patológica. O tumor vai crescendo, substituindo o tecido ósseo. O osso vai perdendo sua resistência natural e pode vir a fraturar. Então, nesses casos, nós temos uma fratura por um trauma de baixa energia, que pode ser uma pequena queda ou torção. Rigidez articular. Caso o tumor esteja muito perto de uma articulação, ela pode dificultar o movimento, provocando uma inflamação nessa articulação. E essa inflamação pode provocar um acúmulo de líquidos, que é chamado de sinovite, ou até um acúmulo de sangue hematose. E antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. Perda de peso. Perda de peso. É aquela perda de peso inexplicável, não intencional, que ocorre sem que você mude nada no seu hábito alimentar. Esse, na verdade, é um sinal de qualquer tipo de câncer. Então, se você tem uma perda de peso sem motivo aparente, pode ser um sinal de alerta. Cansaço. O tumor, para crescer, precisa de muita energia. Então, com isso, há um consumo de energia pelo tumor, em detrimento de outras áreas do organismo. Com isso, você vai ficando cansado, indisposto, sem energia para fazer atividade do dia a dia. Então, se você está sentindo um cansaço inexplicável, acompanhado de dor óssea, isso deve ser investigado. Falta de ar. A falta de ar, chamada adspineia, ocorre quando o tumor já está grande na região do pulmão. Isso pode causar uma falta de ar, sendo sinal de câncer ósseo avançado. Esses são os sinais e sintomas principais do câncer ósseo. E aí, gostou de saber disso? Me conta aqui embaixo. Se esse vídeo foi útil para você, marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.